Fala galera, eu vou no Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de Battlefield 1 aqui no canal jogando numa partida que meu time tá tomando uma surra, velho é simplesmente suas quando um time simplesmente prensa o outro time no canto e você tem que arrumar uma forma de avançar, mas eu espero que vocês curtam aí, deixa o like que puder pra fortalecer que ajuda por demais, se inscreve caso seja novo, beleza, se inscreve aí caso seja novo e é nóis mano, vamos avançando, deixa o sino ativo aí pra tá recebendo todo conteúdo também, velho, vai ser difícil de fazer a gameplay aqui, de fazer o avanço aqui, mas vamos tentar mano, vamos tentar mano time, pelo menos vocês conseguiram tomar essa parte aqui toda, não vai ter uma galera escondida nas casinhas não, pô enfim, vamos nessa mano vamos nessa, tentar fazer o a reviravorta, mano, a B tá com o time inimigo, a B aqui é um bom lugar pra gente usar uma peraí que tá difícil, vou conseguir pegar aqui pelo menos, é um bom lugar pra gente usar uma SMG, uma salt, o brother reviveu aqui linda lembrando que eu tô ainda jogando pelo OBS, tá, então raspinadas aí é, tem um motivo específico acho que quando voltar o monitor mano, que a mira voltar ao normal, acho que eu não vou nem saber mais mirar, tá ligado? o negócio não vai ser bonito não bom, mas enfim vamos fazer a gameplay aqui da forma que a gente consegue ó, o time já estamos conseguindo recuperar aqui mais ou menos, boa, ainda bem que tava cavida já pela pela metade ali, aí eu ia tentar reviver você parceiro, eu sei que o inimigo tá ali, ah velho, eu pensei que tu era o inimigo, cadê ele? os caras tão tocando só bomba né, tão só ligeiro, só ligeiro, opa não, 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 não sério velho você tá, você tá falando sério mano boa, pegaram aqui aí ó bom de, de pegar a outra bandeira ali é que você uma parte vai de um lado, a outra parte vem desse lado aqui aí a galera fica meio perdida, meio dividida a gente consegue ganhar um pouco mais de território é uma boa forma de de fazer a reviravorte a gente tem aqui no mapa suas é um mapa difícil às vezes mano é bem difícil às vezes mas tranquilo, vou eu já vou tentar aproximar aqui da D tentar fazer a aproximação aqui da D aqui mano, a gente pega o esquema e depois não vai passar ali talvez na real eu não sei mano, se é mais interessante a gente pegar essa daqui ou ir direto pra C eu não sei na real eu acho que eu já vou tentar aproximar aqui ó, não vai ter ninguém provavelmente porque os caras estão lá, tudo ali na B então já aproxima aqui ó na média distância os snipers vão lá daqui vai ser difícil demais mano de, de acertar pelo tipo, de acertar já tá difícil imagina eu pegar uma kill ali, não consigo mano eu não consigo velho opa, pegou a kill aí cavalinho ah, tem mais um lá vai ser esses dois caras bom, bom, bom demais ah, sério velho, eu ia falar a boa parte que meu time pegou a D e a E mas já perdemos a E e já estão perdendo a D de força já caraca mano, mas que engajamento é esse por conta do time inimigo aí velho sorte que ele tava de snap senão tinha morrido ali easy pra pegar kill nesse puto não, inacreditável velho foi, não, não foi outro e neste momento eu acho que a esperança de a gente conseguir ganhar um pouco mais de território vai se acabando olha aí, meu time tá tudo quitando mano da partida mas já estão perdendo com o time full aí a galera sai aí fica semi-impossível mesmo meu pelotão nunca tá vivo sempre tento nascer com meu pelotão mas não dá tem que escolher uma bandeira pra nascer porque os caras estão mortos na real tem um ali com um carrinho dele ali, tranquilo bom time vamos avançar rapaziada ó, tem um cara aí ó aí na frente mano só não tá com a granuto nele ali porque o teammate vai matar antes se não era aquela granuto calculada parceiro, você morreu da onde? deixa eu tentar reviver a turno, entendeu? daqui da frente será mano? da direita ali, da esquerda aqui eu não sei não tenho ideia ó, tá chegando o trem nosso aí mano será que vai dar bom? será que vai ajudar? o espaço tá alto era esse cara aí, será? boa, consegui ele tava ali em cima, será? acho que ele tava é óbvio que ele tava ali em cima mas eu digo o tempo todo parecia que ele tava do lado de fora a morrer o cara tá de assalte mano bom, puxei aqui a MP18 vamos vamos ver se consigo pegar alguma kill aqui mais no close ainda peguei não bom aqui a gente tentar fazer a gameplay olha a quantidade de gente por aqui a gente tentar fazer a gameplay pelo pelo hipfire véi que é mais fácil de controlar com esse essa questão da mira que a gente tá de novo tomei pro milívio bom parceiro acho que ele vai tentar ir lá pra frente vou ir com ele tentar ajudar ele a pegar algum setor aí vamos ver se dá certo aqui mesmo, aqui mesmo ó já vai lá tranquilo não caraca mas passou perto mas passou perto eu não tenho munição suficiente não toma aí mas daqui a eu esqueci o nome é tipo uma pistola shotgun eu tinha até esquecido dela e tem uma arma também que eu quero fazer uma gameplay com ela uma pistola automática que eu desbloqueei esses tempos aí faz um tempinho já na real mas eu quero gravar só quando o monitor voltar porque ela é uma arma bem interessante eu quero quero ver se consigo fazer uma partidinha nice com ela tá ligado cadê o mano que tá aqui ó tá aqui ó ultimate linda chamou atenção mano o importante é que chamou atenção e deu certo ali é é esse o importante e essa pá aqui mano pra que que pra que que não vai usar essa pá fica parada aqui não fica parada ali não porque a snipada sabe comer né mano não tem lugar pra vir mano de qualquer lugar vem uma snipada aí você tá lascada ah tem medo pô eu ouviu mano eu ia falar eu ia falar mano quem é que deixa uma bomba de fio no meio do nada quem deixa ninguém deixa uma bomba de fio no meio do nada e eu quase caí mas o parceiro não ele ele não olha puxa ele anda assim ó olhando pra cima cara aí morreu eu e ele ó o cara pegou uma double kill mano aí aí foi triste demais aí foi triste demais mas vamos tentar recuperar vamos tentar fazer o movimento se eu ficar positivo nessas partidas mano já é uma grande vitória pra mim uma dificuldade cara já é uma grande vitória já é aqui na D não tem ninguém não este mate morrendo ali opa olha o cara lá é daqui pode esquecer tentei pelo menos explotar ele mas nem isso eu consegui da onde que tá vindo esse tiro e eu não sei exatamente não seria bom uma rapaziada aqui boa boa parceiro me ajuda aqui na na fight chama atenção chama atenção boa consegui olha ali caraca agora deu uma deu uma queda de frame aqui pra mim no vídeo acho que não deu essas quedas de frame não é só no preview olha a estratégia do teammate aqui ó vamos até o outro lado assim então time só né só pegando cover aqui esse barco é bem é bem estileira eu não sei se esse daí é um daqueles veículos acho que é encuraçado o nome que é um veículo colossal né de um dos mapas mas eu não sei se é esse se é esse barco aí sei que ele é bem estiloso bom tem uma galera aqui na frente não tenho visão tem que ficar tranquilo ali mas se não eu não pego aqui ó tá de sacanagem peraí deixa eu tentar acertar aqui ó manda lá pode ué tem uma bomba no fer nada mano bombia no fer absolutamente nada calma calma tava tentando espotar boa obrigado por parar mano é inacreditável a dificuldade aqui pra manter o o tracking se ele gerir e ficar pra como não pegou peraí parceiro passa reto aí espota pra gente mano se tu espotar pra gente aí é vitória mandar granada ali que vai pegar umas 4 5 kills sem sombra de dúvida pegar essa aqui ou não né tem na esquerdola aí também eu acho ah não sério ainda vou ganhar ganhei na pinada pura mas ganhar uma fight importante importante é o que importa né peraí que eu vou tentar aproximar um pouquinho tá vendo o pessoal meio aqui meio pra lá e pra cá cadê? ali ó não tenho visão dele ali achei peraí parceiro fica tranquilo aí deixa eu quebrar essa merda se ele aproximar ó tá chegando aí tá de 12 olha o perigo look the danger mano tá aproximando aqui o bom foi esse sinalizador tem uma galera aproximando aqui pelo ó ali passa reto passa reto pegou aqui o parceiro ah mano não deu tempo de deitar eu tava tava seco pra pegar aqui naquele sniper ali mas não deu bom me sacanearam esse aqui dá pra pegar olha a quantidade de caraca boa 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 parceiro falta pouco essa daqui não vai chegar lá essa quantidade de teammate aqui mano pegar essa aqui no cavalinho ali não era tão difícil não inclusive esse daqui dá pra pegar também boa deu um bom dano na real o que é bom usar contra o cavalo mano é o seguinte pegar aqui nesse puto aqui ah não deu é usar o até rocket deixa eu tentar usar rapidinho ah nesse cara aqui também é né deu 19 de dano mas acho que não foi direct impact tem que ser direct impact ah não deu tempo eu apertei mas não tipo conta do delay não foi pegar cova opa não sai desse lado não é louco já tamo aqui pra pegar aquele coversão e o cara sai pelo lado errado aí tu brinca né com a sorte aí brincou com a sorte tá valendo ó tamo tamo vivo e aquele tinha um cara que tava aqui mano vem que aqui tem sinalizador não vi ele passando no sinalizador é roubou a kill mas ganhei a kill também o pessoal tá muito correndinho hoje que é pros cabos ficar mais paradão mais tranquilo os caras tão correndinho parece que que adivinha tá ligado ó vou mandar granada ali belo sinalizador time ó o mano ali opa olha aqui na granota pega a kill nesse tem mais um lá não 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 recarregar pra ficar de boa peraí olha aqui ó explode ali boa ele reviveu alguém? chegou a reviver alguém? não sei não faço ideia o que tá acontecendo aqui mano olha o mano ali não que que veio um monte mano tipo o cara tava lá na pqp ó que me matou já nasci aqui na loucura novamente ó sorte que o que o teammate tava aqui parceiro tem um monte de gente aqui velho né boa manda ali que tem um cara aqui também mano meu time tá no tá no medo porque não é possível cara eu tô aqui louco tentando fazer o avanço ah acabou tentando fazer o avanço todo prejudicado e meu time cheio de gente ali o cara deitadinho foi bom pelo menos que eu consegui nascer com ele né espero que vocês tenham curtido aí rapaziada quanto que ficamos aqui vinte e dois barra doze ficamos negativo ficamos positivo ainda tá valendo obrigado aí demais a presença de todo mundo deixa o likezão se puder pra fortalecer aqui ajuda por demais e o comentário que é muito importante também até o próximo vídeo até mais fui tchau